Tô seguindo a minha vida Volta com ela eu não volto Mas isso não significa Que eu não posso beber depois que ela ligar Com a saudade das coisas que a gente fazia Tem coisa que acaba mas nunca termina Não quero mais Porém depende do nível das minhas cachaça Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende se eu estiver fazendo nada Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende do nível das minhas cachaça Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende se eu estiver fazendo nada Uma recaidinha não mata Recaída que nunca maltratou Que nunca deixou ninguém triste Eu tô seguindo a minha vida Vou dar com ele, eu não vou Mas isso não significa Que eu não posso beber depois que ela ligar Com saudade das coisas que a gente fazia Tem coisa que acaba, mas nunca termina Não quero mais Porém depende do nível das minhas cachaça Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende se eu tiver fazendo nada Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende do nível das minhas cachaça Uma recaidinha não mata Não quero mais Porém depende se eu tiver fazendo nada Uma recaidinha não mata Uma recaidinha não mata Uma recaidinha não mata Uma recaidinha não mata